Ontem o STF aprovou a aplicação irrestrita da terceirização. Como é que o candidato recebeu essa decisão? Se nós não interrompermos, pararmos com esse movimento, o Brasil vai já já revogar a Lei Áurea e restaurar a escravidão. Nenhum país do mundo, nenhum país do mundo, cresce ou se sustenta economicamente, introduzindo no mundo do trabalho insegurança jurídica e insegurança econômica. A terceirização de atividades-fins é praticamente uma volta à escravidão. Por quê? Porque uma escola, por exemplo, hoje, vai poder, doravante, contratar uma firma de araque e não pagar os direitos trabalhistas, usar o professor e depois essa firma de araque quebra, vai embora, como é a história das terceirizações no Brasil. Parte grave da esculhambação da Petrobras foram empresas terceirizadas. Por exemplo, a empresa Manchester, que pertence ao senador Nisso Oliveira, teve um contrato sem licitação de 300 milhões de reais a valor de seis anos, sete anos, oito anos atrás. Portanto, o Brasil precisa se levantar e a hora é nas eleições. Por isso, eu peço ao povo brasileiro, dê valor ao seu voto. O seu destino é que está sendo jogado em Brasília. O pensamento é parecido com... É tipo de ideologia vesga. A economia brasileira, a economia rural, está retraindo esse ano, a indústria está caindo, a construção civil despencou, o comércio despencou, enfim, todos os setores da economia real estão em profunda crise e o setor financeiro brasileiro, os cinco maiores bancos tiveram um lucro de 41 bilhões e 600 milhões de reais no semestre. De onde é que está saindo esse dinheiro, se não da exploração da semiescravidão, de 13 milhões e 700 mil desempregados, de 32 milhões de brasileiros vivendo de bico na informalidade e 63 milhões de brasileiros semiescravizados pela humilhação de ter o nome no SPC. É por isso que eu me levanto para oferecer ao país uma saída para isso. O próximo presidente vai ter uma grande dificuldade de fechar conta orçamentária e o presidente Temer, no apagado das luzes, autorizou, aprova o aumento, por exemplo, para os ministros do STF que geram uma onda, uma cascata de aumentos também. Como é que fica para o próximo candidato essa situação? A aliança PSDB-PMDB está produzindo uma farra do boi no Brasil. Enquanto a população amarga o desemprego, a humilhação da queda do valor real dos salários, os de cima estão tendo reajustes absolutamente desproporcionais, o que por si já é uma bofetada no rosto do povo brasileiro. Mas as soluções, eu não estou aqui para me queixar, as soluções há. Três movimentos que precisam de forte apoio popular resolvem o problema da conta pública, se me derem a condição de trabalhar. Primeiro, impor um tributo quanto o mundo cobra alíquotas muito maiores. terceiro, passar o pente fino em 354 bilhões de reais por ano de dispensa de impostos dos barões poderosos do Brasil. Esses três movimentos aqui podem produzir a superação do desequilíbrio da conta pública e uma sobra para a gente melhorar a educação, a saúde e a segurança. Dato ainda sobre a economia. Hoje pela manhã o IBGE divulgou o PIB desse último trimestre, que é 0,2% maior que do trimestre passado. Como o senhor avalia isso com as suas propostas para melhorar esse PIB? Isso é só ajuste estatístico. O Brasil está numa depressão econômica e para superar isso nós temos que resolver quatro problemas para devolver ao Brasil a condição efetiva de crescer acima dos 2% pífios que não geram os empregos necessários. É uma resposta um pouquinho cumprida, mas os assuntos sérios merecem uma reflexão. Eu vou tentar ser breve. Primeiro motor, restaurar o consumo das famílias. Limpando o nome do SPC dos 63 milhões de brasileiros por um processo de refinanciamento. Segundo motor, restaurar a capacidade de investimento empresarial. O Brasil hoje, o empresário está devendo 2 trilhões com 400 a 600 bilhões de reais de crédito micado. É preciso entrar aí, reestruturar essa questão do financiamento empresarial, devolver ao BNDES o seu papel de indutor do desenvolvimento, consolidar esses passivos em troca de um conjunto de investimentos. Terceiro, consertar a conta pública para restaurar pesadamente o investimento. E é preciso revogar a emenda 95, que proíbe por 20 anos que a gente expanda o investimento em saúde, educação, segurança, moradia, ponte, estrada, aeroporto, tudo o que interessa ao povo brasileiro e deixa livre a especulação. E o quarto motor é uma reindustrialização forçada. E o Brasil tem potencial para isso em quatro grandes complexos industriais. Petróleo, gás e bioenergia. Não faz sentido o Brasil exportar petróleo bruto e importar diesel do estrangeiro pagando em dólar. O complexo industrial da saúde, nós vamos gastar 17 bilhões de dólares do governo federal, portanto, do povo brasileiro, gerando emprego nos Estados Unidos e na Europa, por incapacidade de fazer uma política industrial aqui dentro. Terceiro, o complexo industrial do agronegócio. O Brasil compra do estrangeiro, gerando emprego lá fora. Todos os defensivos agrícolas, todos os fertilizantes, a maior parte do valor de um trator, de uma colheitadeira, tudo isso vem de fora e nós podemos perfeitamente produzir aqui e gerar os empregos aqui. E quarto é o complexo industrial da defesa. Nós estamos gastando 20 bilhões de reais com defesa para equipar nossas forças armadas, praticamente comprando de fora tudo. O que eu vou fazer é verticalizar aqui. Por isso, a Embraer não pode ser entregue aos americanos. Por isso, se eles consumarem isso, eu vou tomar a Embraer de volta. Agora, falando do Estado, a região de Lages é uma das mais pobres de Santa Catarina. E é a primeira cidade que o senhor está visitando aqui no Estado. Virá boas notícias, caso o senhor seja eleito? Haverá. Manuel Dias, deputado federal, está encarregado de abrir a porta do Palácio do Planalto para a gente ajudar Santa Catarina nesse ambiente de mudança que eu quero pedir ao povo brasileiro que me ajude a fazer. E, basicamente, por que que Lages é o lugar mais pobre de Santa Catarina? Porque talvez seja a única região que não fez aquilo que exemplarmente Santa Catarina dá para o Brasil. Ao invés do minifúndio, aqui foi no passado o latifúndio. Ao invés da diversificação econômica, da agricultura familiar, do associativismo, aqui foi o gado em produção extensiva. E hoje você já tem uma mudança importante, a industrialização de Lages é um fenômeno. Estou voltando aqui depois de muitos anos de ter vindo. Vim conhecer o velho amigo de seu carneiro. Nem sei como ele está hoje ou se ainda está entre nós. Mas lembro bem que foi um sinal de democracia participativa, que eu, muito jovem, fiquei querendo ver como é que funcionava. E vejo uma cidade crescendo, diversificando. Portanto, eu vou apoiar isso com o Manel Dias abrindo a porta do Palácio. Como é que o senhor está fazendo a divisão na sua campanha com a Cátia Abreu, sua vice? Ela está com o pessoal do agronegócio, um local onde o senhor tem dificuldade? Ela hoje deu uma entrevista notável nesse caderno feminista do UOL. Ela é uma mulher extraordinária, está me ajudando. E é assim, canto lá que eu canto cá, estamos rolando o país. Eu falo, tive com ela, juntos tivemos uma agenda em Tocantins. De lá ela foi para São Paulo, eu fui para Campo Grande, Cuiabá e Distrito Federal. E hoje ela está, acho que em São Paulo, enfim, estamos trabalhando juntos. Ela é uma mulher de grande valor. Se o senhor chegar ao segundo turno, o senhor pretende se aliar com a direita ou o senhor vai manter o seu centro-esquerdo, como o senhor tem falado? Eu vou manter o projeto que eu estou apresentando ao povo brasileiro, que é sair dessa briga mesquinha entre coxinhas e mortadelas que introduziu o ódio e a destruição da unidade nacional para unir encantadoramente o povo brasileiro ao redor de um projeto que alia os interesses práticos de quem produz com os interesses práticos de quem trabalha. E o nosso inimigo é a especulação financeira e a ladroeira. Esses são os nossos inimigos.